Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e no vídeo anterior eu ensinei a fazer passo a passo os moldes M e G, tá? Porque eu expliquei por que, né? Muita gente pedindo M, como eu uso G, eu sempre faço G e tem muita gente que não tem impressora, né? Hoje nós vamos fazer a máscara novo design. O link para baixar os moldes em PDF está aqui abaixo, tá? Vai estar assim, link para baixar os moldes em PDF. Aqui você vai ter disponível P, M, G e GG, os quatro tamanhos, ok? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho, tá? O link também está aqui abaixo, tá? Assim, link para o grupo Lulamper. Nesse grupo é onde eu posto as fotos do que eu faço, né? Das peças, posto também a foto dos moldes, tá? Quando tem necessidade, né? E se você gosta do que eu faço, não quer participar do grupo, não tem problema, se inscreva no meu canal, tá? E aos meus seguidores, muito obrigada pelas palavras de carinho, pelos comentários, um grande beijo para vocês e continue me seguindo no Instagram, tá? Então, vamos começar. Então, ontem eu ensinei a fazer, passo a passo, o molde M e G, tá? A máscara é Novo Desagne. Hoje nós vamos fazer a máscara. Então, eu tô usando o tricoline de algodão, tá? Dobra do tecido e aqui coloca o molde, aqui a parte de baixo, que aqui é a parte de cima, queixo e aqui a parte do nariz, tá? Aqui. Olha, colocou, riscou em toda a volta. Quando cortar, olha, riscou. Quando cortar, vai deixar folga para costura. Nessa prega e aqui na parte do queixo também, tá? Olha aqui a folga. Porque nós vamos costurar por cima do risco. Agora, muito importante que a mesma, o mesmo centímetro de folga, a mesma quantidade de folga que você deixa aqui, tem que deixar do outro lado, que é para quando dobrar, dá certinho, tá? Então, tá aqui as duas peças. Aí nós vamos, eu vou fazer isso, olha. Vou dobrar aqui, certinho. E vou passar uma costura desde esse cantinho aqui, olha. Onde é que eu vou abrir, onde está o risco da pence, tá? E venho com a costura até aqui, onde está o finalzinho do risco. Até aqui, ó. Tá? Faço isso em todas as peças. E aqui em cima, aqui embaixo, que é a parte do queixo, eu costuro, eu costuro também por cima. Começa com retrocesso e termina com retrocesso sempre, tá? Elástico, elástico, eu tô usando aqui o número 6. Deixa eu ver quantos centímetros. 23 centímetros. Ok? Então, já fiz as costuras, né, por cima do risco. Tá? Ficou assim. Agora, vamos juntar as duas partes. Direito com direito. Começar aqui pelo queixo. Eu sempre deixo uma costurinha para um lado e a outra para o outro, tá? Para ficar bem encaixadinho, olha. Assim. Pronto. Aí, colocar um alfinete. Aqui eu já marquei o meio também, né, que é a parte do nariz. Olha, aqui nessas... A parte de cima, que é a parte do nariz, vai ficar assim, olha. Você junta as duas aqui certinho, olha. Costurinha com costurinha. Tá? Olha. Fica bem certinho. E deixa essa parte da... Pra cá. Aqui em cima. Pra dar certinho, tem que fazer isso aqui, ó. Deixar essas costurinhas aqui certinho, uma com a outra. Por isso que é importante costurar bem certinho, tá? Aí, vamos colocar um alfinete. Aí, nós vamos fazer isso. Olha, vamos começar por esse lado. Nós vamos fazer dessa forma. Essa parte vai ficar aberta. Tá? É onde nós vamos desvirar. Vamos dobrar... Pra cá. Olha, vamos dobrar assim. Tá? Vamos dobrar menos de um centímetro, tá? Como se fosse um pezinho de máquina, né? Que o pezinho de máquina é 0,75 na máquina doméstica. Dobra assim. Pronto. Dobrou, né? Fica assim, ó. Dobradinho. Aí, você vai... Nós vamos fazer isso. Você não. Nós vamos fazer. Começa. Vamos começar por aqui. Com a costura, olha. Onde eu dobrei, tá? Com retrocesso, pezinho de máquina. Vem aqui em toda essa volta. Esse lado, né? Que fecha esse lado. Olha. E continua. Pezinho de máquina. Até aqui. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. É muito importante quando chegar aqui nessa curvinha, vocês darem uma paradinha. Né? Por exemplo, olha. Aqui tem a curvinha. Dá uma paradinha bem aqui. Com a agulha dentro. Pra poder continuar reto aqui. Porque aqui vocês veem, ó. Né? Uma curvinha aí. Tá? Essa é uma dica. Pra ficar bem bonitinho. Depois que costurar, vamos dar uns piques. Um pique aqui. Outro aqui. Eu sempre corto, deixo meio centímetro só de folga. Depois que eu passo o pezinho de máquina. Tá? Mas quem não quiser cortar, dá os piques. Essa parte arredondada. Tá? Que fica bem... Fica bem encaixadinha. Bem definida a peça. Então, vamos fazer isso. Depois que fizer, eu vou desvirar. Passar bem essa peça. Passar bem a ferro. Né? Pra gente dar continuidade. Tá bom? Gente, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Tá? Tô começando pelo lado onde eu dobrei, né? Essa lateralzinha aqui, ó. Tá? Tá? Tô começando pelo lado onde euguei, né? Tô esperando pelo lado onde eu廣ago. Então, gente, ficou assim, passei bem a ferro, né, depois que eu desvirei, aqui fica a abertura, daquela forma que eu ensinei pra vocês, dobrando e costurando por cima, quando desvira, ela já fica no formato, tá, assim. Assim, ó, passei uma costurinha rente aqui e outra aqui embaixo, aquela costurinha que eu sempre falo, né, fica bem perto dessa primeira costura aqui, bem pertinho da borda, tá. Agora, vamos fazer isso, vamos colocar o elástico, vamos dobrar, vou fazer nessa lateral, vou fazer na outra também, dobra, coloca o elástico e dobra. Essa dobra pra dentro é um centímetro e meio, aqui, ó, tá, depois que eu dobrei, eu vou passar uma costurinha rente pra prender isso aqui, essa dobra. Prendeu, aí eu faço esse nozinho, olha, vai um por cima, por baixo e outro por cima, aqui, ó. Aí eu escondo esse nozinho aqui dentro, tá, e a máscara vai estar pronta. Então, gente, já posicionei os elásticos, olha, ficou assim. Agora, deixa eu medir. Aqui ficou onze centímetros e meio, quase doze, tá? E aqui, dezesseis centímetros. Aqui na lateral ficou sete centímetros. Tá? Então, agora eu vou colocar pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, gente, tá aqui a máscara. Super confortável, deixa, né, bem livre, assim, a respiração. Entendeu? Muito legal. Olha como é que fica. Então, aproveite bastante, deixe seus comentários, se cuidem, um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.